E se bom a benção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja agora comigo e com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Vocês podem se sentar, os pais que a gente me deram, e agora receberão a lembrança. Lembrando que logo depois, nós saímos lá no fundo, tem um novo especialmente reservado para todos vocês. Deus abençoe, uma boa semana a todos. Estou bom. Amém. Tenha-lhe a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, o poder avaliou sempre em cada um. Só porque me amou, o meu caminho não exigiu, que é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Triste foi sua história, o poder avaliou sempre em cada um. Triste foi sua história, o poder avaliou sempre em cada um.